Queimando as pontas da paiada no meu chapéu Queimando as pontas da paiada no meu chapéu Cadê Ritinha que não precisa ser Tá de capim na boca acimada olhando o céu E de mansinho maçã por nele pego Cantando, me lindou E de mansinho, mas eu vou nele e pego Cantando, me lindou No São João do Rio Mar, meu amor Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo Cadê o ritinho, aqui não vê se é céu Tá de capim na boca acima, olhando o céu E de mansinho, mas eu vou nele e pego o cão Cantando, me lindou E de mansinho, mas eu vou nele e pego Cantando, me lindou No São João do Rio Mar, meu amor Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Senhor! Minha, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogaréu Viva!